Olá, você que está acompanhando junto com Newton, nosso curso de Física Básica 1. Eu sou o Victor Hugo e nós estamos estudando Cinemática, Forças e Leis de Newton. Essa é a nossa aula de número 2. Se você não pegou a aula 1, procura ir no canal e assiste ela, porque nessa aula nós vamos continuar o assunto de grandeza e medidas e vamos entrar em movimento retilíneo uniforme. Então, vamos nessa. Cuidado com a maçã. Primeiro, para continuar nosso assunto, vamos estudar o que é escrever um número em notação científica e ordem de grandeza. Para isso, para escrever um número em notação científica, nós vamos escrever usando potências de 10. Como assim? Vamos escrever um número como uma unidade, um número entre 1 e 10, ou seja, entre 1 e 9, na verdade, vezes uma potência de 10, 10 vezes elevado a alguma coisa. Então, por exemplo, a massa de um adulto, que é aproximadamente 80 quilos, pode ser escrita como 8 vezes 10. Ou o comprimento de uma régua, que é de cerca de 30 centímetros, fica 0,3. Ou seja, 3, eu vou andar uma vírgula para a direita, vezes 10 a menos 1. Então, a potência vai ser positiva se eu andar a vírgula da direita para a esquerda, ou negativa se eu andar da esquerda para a direita. Certo? Bem, e ordem de grandeza? Qual é a ordem de grandeza de um número? A ordem de grandeza vai ser representada por essa potência de 10 e pela mantiça. A mantiça é esse número que vem antes da potência de 10. Então, nós temos três exemplos aqui. O número de segundos em um ano, a distância entre o Sol e a Terra e a massa do elétron. Vamos analisar como é que esse número fica. Primeiro, se a mantiça for menor do que 5, a ordem de grandeza continua a mesma. Que é o caso desses dois exemplos aqui. Que é 3 vezes 10 a 7, fica 10 a 7. 1 vezes 10 a 11, fica 10 a 11. Agora, se essa mantiça for maior do que 5, maior ou igual, então a ordem de grandeza soma 1, como tem aqui. Nesse caso aqui, a massa do elétron é 9 vezes 10 a menos 31. Então, vai ficar menos 31 mais 1, menos 30. Tipos de grandeza. Existem dois tipos de grandeza. O primeiro são as grandezas escalares, que são descritas apenas por um número. Esse número determina a sua intensidade. E pela unidade, ou seja, pelo padrão. O que determina qual é a medida que você está fazendo. Os exemplos de grandeza escalares, massa, tempo, volume, são grandezas, que você diz como 1 kg. Eu comprei 1 kg de feijão. Por outro lado, grandezas vetoriais precisam do módulo, ou seja, a intensidade, é aquele número, e a sua unidade também, mas precisam também de direção e sentido, para ficarem bem definidos. Por exemplo, a posição de um carro em algum lugar, você precisa dizer que o carro está andando a 10 km, mas a 10 km de alguma coisa. Isso vai determinar a direção e o sentido também. Que direção que o carro está indo. Indo para lá ou voltando para cá. Graficamente, nós representamos um vetor como uma seta. Aqui está um exemplo. O módulo é o tamanho dessa seta. Ela representa a intensidade. Então, uma seta maior representa um vetor maior, ou seja, um vetor com uma intensidade maior. Já a inclinação é dada pela tangente desse ângulo alfa, a tangente que ele faz com a horizontal, e determina a direção do nosso vetor. E o sentido é determinado pela ponta da seta, que diz para onde está indo. Se fosse o vetor assim, ele estaria indo no sentido positivo do eixo x. Continuando nossa definição, nossas definições, vamos falar sobre referencial. O referencial determina a origem de suas medidas, ou seja, aonde você está começando a fazer suas medidas. Seja ele um referencial para a velocidade, para a força ou para a posição. Nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser a posição. Então, a nossa origem é o zero, e esse P seria a posição de um carro, que estaria a 50 km da origem, por exemplo. Nós temos um exemplo aqui, onde o nosso carro, vermelho parado, é o nosso referencial, ou seja, é o zero. Então, eu tenho um sentido aqui, uma direção aqui, o semáforo está nessa direção, e nesse sentido, a 2 metros do carro. Por outro lado, nós temos outra direção aqui, por exemplo, poderia ser o eixo x e o eixo y, e a porta desse edifício está a 20 metros da nossa origem, que é o carro. E uma vez que a gente tem a origem, uma vez que a gente tem o referencial, nós podemos definir velocidade média. Por quê? Porque a posição de um objeto pode mudar em relação a esse referencial. Então, a velocidade média vai contabilizar como muda a posição. Ela é definida pela razão entre a variação do espaço e a variação do tempo. Essa é a velocidade média. Nós temos o espaço final menos o espaço inicial. Certo? Já a velocidade instantânea é o limite, quando Δt tende a zero, da velocidade média. Por que isso? Porque a velocidade pode mudar durante um percurso. Então, ele não vai manter aquela velocidade o tempo todo. Vai variar com o tempo. Logo, instantaneamente, eu tenho velocidades diferentes. O movimento retorno uniforme é um movimento que é realizado à velocidade constante. Ou seja, em todo momento do movimento retorno uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. E nós podemos, então, descrever a posição através de uma equação de movimento, a equação horária do espaço. E para fazer isso, nós abrimos essa razão aqui. Nós podemos escrever o tempo inicial como sendo o zero, porque é o tempo que você está começando a fazer as suas medidas. E o tempo final, não precisa desse final, já que o outro não existe. O tempo inicial não existe. Então, eu passo o tempo final multiplicando para cá e passo esse SI somando para cá, que está subtraindo aqui. Então, a posição final, ou seja, a posição a algum tempo T, é dada por essa equação aqui. Fica aí uma questão para você descobrir como, então, usar aquilo ali, aquela equação, que é uma equação linear, para obter esse gráfico aqui. Qual é o gráfico que produz, qual é a equação que produz esse gráfico? Ok? Bem, e quais são os tipos de movimento retilíneo e uniforme? Vamos olhar aqui para esse caminhãozinho andando. Esse aqui é o nosso eixo X e esse mais determina para onde a posição aumenta. Nesse caso aqui, a posição do caminhão sempre aumenta com o tempo. Ou seja, a posição final é sempre maior que a posição inicial. Então, a velocidade é positiva. Esse tipo de movimento é chamado de progressivo. É um movimento com velocidade positiva. E o gráfico dele está aqui. É um gráfico onde a velocidade está aqui sempre positiva e sempre constante. por outro lado, o movimento retrógrado tem a velocidade sempre negativa. Olhando para o caminhão aqui, a gente vê que a posição final vai ser menor do que a posição inicial. Logo, o V é menor do que zero. Esse movimento é o retrógrado. E o que é que me diz a área do gráfico V vezes tri. Vamos olhar aqui para esse gráfico. A área do gráfico é a base vezes a altura, porque isso aqui tem a forma de um retângulo. Então, a base é a variação do tempo e a altura é a variação na velocidade. Só que a variação na velocidade é só o V final, porque o inicial não existe aqui o V inicial. e o Δt é simplesmente o T aqui. Logo, V vezes T vai me dar Δs pela nossa equação linear. Então, a área do gráfico da velocidade me dá o Δs. E o que é que me diz a inclinação do gráfico da posição? Vamos olhar aqui. Isso aqui é um gráfico da posição em função do tempo. Certo? e a inclinação a gente sabe que é a tangente de θ. Então, se eu olhar aqui para a tangente de θ, é o que? Δy sobre Δx. O Δy está aqui, ou seja, é a variação na posição. O Δx está aqui, é a variação no tempo. Então, variação de posição dividido por variação no tempo me dá a velocidade. Ou seja, a inclinação do gráfico me dá a velocidade. certo? E agora, vamos falar sobre encontro e ultrapassagem. Para isso, eu tenho que ter dois, pelo menos dois, objetos se movendo um em relação ao outro. Ou eles estão no mesmo sentido, nesse caso aqui à esquerda, ou eles estão em sentidos opostos. Imagine, então, que você está num carro, você sabe que se outro carro está andando no mesmo sentido que você, parece que você está mais lento. Isso é porque a velocidade relativa entre vocês vai ser um, a velocidade de um, menos a velocidade do outro. Já se vocês estão indo um ao encontro do outro, então, as velocidades vão se sumar. Fazer isso é equivalente a considerar que um dos carros estão parados e o outro está se movendo com velocidade relativa dada pela soma ou pela subtração dependendo das condições. Então, se você for resolver uma questão de encontro ou ultrapassagem, você pode considerar que o objeto está parado um deles e só o outro está se movendo. Ou, outra possibilidade é você escrever as equações de movimento dos dois e então resolver isso, ou seja, por exemplo, igualar as duas. Se eles vão se encontrar, a posição dos dois vão ser igual em algum momento. Então, você iguala S1 vai ser igual a S2 nesse exemplo aqui. Bem, muito obrigado por ter assistido a nossa aula. Bons estudos para vocês. Deixe aí os seus comentários, deixe as suas dúvidas principalmente e se inscreva no nosso canal. Valeu e até a próxima.